Bom dia. A avó de Angel descobriu o que estava por trás do trabalho de modelo na agência de Fanny. Fanny, eu fiz um trato com a minha avó pra ela não contar pra minha mãe. Eu não volto nunca mais. Você vai pra casa do seu pai. Eu falo com ele. Mas não vai ser fácil esconder de Carolina esse segredo. Vocês estão me escondendo alguma coisa. Pode começar a contar porque ninguém sai daqui. Quinta, depois de sob pressão, verdades secretas. Chegou o Ion do Itaú. Agora informação financeira virou stories. Escolher investimento ficou fácil. Acompanhe investimentos em outros bancos e corretoras num mesmo app. E por trás do app tem especialistas que ganham mais quando você ganha mais. Baixe agora e descubra essa nova experiência de investimento. Ion, o poder de investir é seu. As cidades não param. E a mobilidade urbana não para de apontar novos caminhos. Hoje, informação vale muito. E muitas cidades já entenderam como a utilização de dados públicos, de empresas e de pessoas pode contribuir pra mobilidade urbana. Com isso, é possível criar soluções tecnológicas e colaborativas que ajudam a planejar o fluxo em grandes centros e facilitam nossa vida. Em São Paulo foi criado o Mobileb, um laboratório de inovação que tem como um de seus objetivos melhorar a gestão do transporte municipal e o trânsito utilizando dados públicos. Um exemplo pra todas as cidades. Cidade em movimento. Novas ideias, novos futuros. Oferecimento novo Renault Cátor com motor turbo de 170 cavalos. A força vem de dentro. Quarta-feira, dia de Flamengo e Grêmio. Vale vaga na semifinal da Copa do Brasil. E no Globo Esporte, a gente quer saber. Você, torcedor gremista, acha que é possível reverter o placar e vencer por quatro gols de diferença? E o que você diria pro Renato e pro Felipão? É logo depois do Jornal do Almoço. Jornal do Almoço Liga pra ela em chamada de vídeo Eu cansei De dançar de alguém que nunca vem aí pra mim Eu cansei De ser trocado por uma garrafa de gin Tô com o paredão no talo Bebendo cerveja E você achando que deu valor no trouxa Tô preocupado Beijando o trampo Você é lento demais Ai, ai É o cãozinho que late e não morde Olá, no Jornal da Globo Mundial de Gabriel Medina no surf Até já Tchau 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 Tchau